É, oh, acho que ele vai levantar. Ui, meu Deus, ele não tem só transforma, cara? Que que é isso? Fala, maninhos e maninhas, beleza? Ah, o aqui. E sejam bem-vindos ao sexto ou sétimo episódio dessa série de Minecraft Super... Heroes. Cadê a animação, Dad? Animação, vamos. Uhuuu! Heroes. É, nossa, que animação, hein? Mais bom, pessoal, eu tô aqui novamente com o Dad. Bom dia. Sou eu. E bom, gente, pra você que não viu o último episódio, eu vou estar deixando um link aí na descrição pra você ir lá dar uma olhada, tá? Naquele episódio a gente fez uma surpresa pro Dad, que ele não sabe o que é. O que será que é, hein, Dad? Eu só tenho uma coisa a dizer, eu fiz um presente pra você. Eu não, né? Nós, nós fizemos. É que agora não é uma surpresa, né? É que na verdade faz sentido, mas eu não falei o que é, então continua sendo uma surpresa. Dad, eu quero que você suba a minha escada. Mas a sua escada é certinha, né? Então, suba a minha escada. Ah, tá. Isso, isso. Não, só pra mim ganhar uma corrida pelo menos uma vez na vida. Obrigado. Que mancada. Tá, pronto. Agora, Dad, olha. Continua aí, olha pra frente. Continua, olha pra frente. Agora, conta até três e olha pra trás. Ok. Um, dois, três. Uh, meu, ótimo, mano. O Dad só cagou pra minha Bulminor, que eu rebolando, né? Que tristeza. Ah, cara, eu nem tava vendo. Que tristeza. Mas tá, Dad, eu fiz o burratinho pra você, mano. Comi muito nada. Então eu vou ser o Batman? Oh, nosso querido Robin. Eu sei que você gosta do Robin, né? Tipo, olha. Ah, então eu vou ser o Batman. Que legal. Tá, você tá com o ventário limpo aí? Uh, não. Vai lá esvaziar seu inventário. Esvazia aqui, minha moto, ó. É, mano. Só tem um pouquinho de coisa. Deixa eu jogar aqui pra você. Oxi. Eu ganhei a conquista da Crafting Table agora? A gente não fez o Crafting Table? É, no caso eu fiz, né? Ah, eu não fiz o Crafting Table. Tá, pode ser os itens aqui, mano. É. Ah, sim. E eu vou me vestir aqui. E, pessoal, o que a gente vai fazer nesse episódio? Como vocês viram, provavelmente, no título e na thumbnail, né? A gente vai em uma missão aqui no Minecraft Super Heroes. Que é derrotar um vilão muito conhecido aí do Minecraft. Que, no caso, é um mutante zumbi. E, na verdade, não é um mutante zumbi, né? São dois mutantes zumbis. E eu aqui, o Batman e o... O Robin e o Batman, né? Ou o Batman e o Robin, tanto faz. A gente vai, nós dois, né? A dupla. Vai derrotar esses dois malvados vilões, vamos chamar assim. Minha cachorra não para de latir. É muito triste isso. Né? Mas, enfim. Oi. Bom dia. Eu tenho que testar umas habilidades minhas. Você acha que eu testo aqui? Nananina, não. Eu quase explodi a casa inteira testando esse trem aí no último episódio. Não faz isso, não. Ó, mas pega o seu telefonezinho e já coloca ele aí. É, eu já tô com ele na mão aqui, ó. E, gente, pra quem não viu o vídeo que saiu segunda-feira, né? De Vampiros vs. Lobisomens. Vamos lá dar uma olhada que ficou muito legal mesmo. Naquele vídeo eu também expliquei que nessa semana a gente não vai ter dois vídeos por dia, porque o servidor do Nexus Live, né? Ele tá off, então eu não vou conseguir gravar o segundo vídeo do dia, que no caso é essa série. Então, a gente vai ficar sem dois vídeos por dia essa semana, tá? Sim, sim, sim. Eu me perdi sem querer. Eu tô literalmente, tipo, atrás de você. Atrás? É. Ah, ali ali. Ah, bom dia. É a chatista. Ó, eu marquei um waypoint e lá é a base dos zumbis mutantes. E eles vão... A gente vai ter que derrotar esses vilões, porque... Sabe o que tá acontecendo, Dead? Hum. Eles estão ameaçando os aldeões desse mundo, então o que a gente tem que fazer? Executá-los. Exato. Temos que comer a cabeça deles e depois servir um nojo. Oi? Calma, caramba. Isso aqui foi muito assassino, né? Credo. Exato. Tá, vamos lá, pessoal. Ali. Olha ali, Dead, a base deles, velho. Eu achei aquela base ali... Mano, olha que base bonita deles. Pena que eles são do mal, né? Senão eu pedi um autógrafo. Mas olha aquilo. Então, é que como meus gráficos estão fraquinhos, eu preciso chegar muito perto pra ver a base nisso. É verdade, né? Você tem que ter um PC decente. Mas vamos lá. Já tá vendo eles ali, ó? Eles estão bem quietinhos. Nossa, eu não consigo nadar, né? Eu esqueço. Olha eles ali, velho. Vem cá, velho. Eu sim, eu tô vendo ali, ó. Vamos no shift, por quê? Olha ali, cara. Olha o tamanho daquelas costas daquele bicho, velho. Olha ali. Eu fiquei sabendo que um chama Alfredo e o outro Getosbaldo, mano. É, como você ficou sabendo isso? Então, é que tá na cueca deles, escrito, sabe? E como tu viu isso? É que eu tenho olhos de águia. Eu sou o Robin. Ah, com certeza. É, olha aqui que legal, velho. Tá, ó. Tem um baú ali. Dead, dead. Um saiu da cova, mano. Esse aqui, ele tá... Meu Deus, eu bote nele. Ele não me viu. Será que ele é meio cego? Relaxa, relaxa. Eu tô aqui dando... Ele tá tomando dano. Ele tá tomando dano. Ele já tá, não. Corre. Meu Deus, calma. Por que ele ficou congelado? Meu Deus. Até que eu joguei um negócio de gel nele. Ó, você pega esse daqui e aquele ali eu fico assistindo, pode ser? Beleza, eu tô tirando de longe. Meu Deus, ele veio em mim. Calma, calma. Tá, pelo menos... Esse é que eu... Tá bom, velho. Eu tenho um morceguinho. Meu Deus, eu vou morrer. Eu já vou morrer. Caraca, ele me deu fome, cara. Meu Deus. Eu derrubei uma. Já matou um. Ah, ele tem três formas, lembra? É. Meu Deus, dead. Dead. Eu acho que ele é muito poderoso. Ele spawnou zumbi. Ah, eu derrotei um. Nice, nice. Derrotei a primeira forma. Caraca, olha o tanto zumbi que ele spawnou. Que... Que isso? Calma aí, ó. Calma aí. Não, calma aí. Calma aí que a gente... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tá vivo, velho. Ele tá vivo de novo. Eu preciso de comida! Meu Deus. Pô, se eu morrer eu vou ficar triste, velho. Relaxa, eu confio em você, mano. Nice, nice. Tamo quase derrotando duas formas dele já. Falta só mais uma. Calma aí. Deixa eu pegar a comida dele. Ah, eu matei. Você matou? Matei. Meu Deus, falta eu. Calma aí, calma aí que eu vou conseguir, mano. Vem cá me assistir, ó. Eu vou... Sabe quando eu vou matar ele? Vou matar ele no cacto, ó. Só pra você ver o quão... Quão Robin é bom, ó. Ó, ó. Meu Deus! Nossa! Meu Deus do céu, Dead. Eu... Ai, eu não tô mudando de queda. Ele mudou logo. Nice. Vai lá. Ai, desvoltou. Calma aí. Ele vai morrer no cacto. Sabe por quê? Porque é bom. Vai. Eu não tô mudando... Que isso? Quase. Eu não tô mudando de queda. Vai, vem. Vem, senhor. É, mas ele quer jogar pra cima e te dá um enterrado, sabe? Uhul. Dead, eu achei, sabe o que? Fraco, ó. Bundinha pra ele, ó. Uhul. É, ó. Eu acho que ele vai levantar. Uhul. Ui, meu Deus. Ele não tem só três formas, cara? Que que é isso? Eu achei... Eu não gostei disso aí, não, velho. Porque tem só três... Oxi. Ele só tinha três. Agora sim, vai. É, nice. Cadê meu mar... Mano. Olha o que eu ganhei. Ah, você também ganhou. Nice. É claro, eu matei... Pum. Calma aí. Ai, ó. Pior que a gente é bem forte, né? Mas a armadura é muito quebrada. Nossa, vai tomar um pau agora. Uhul. Não? Foi três por ação. Caraca, que horroroso. Ih, assim. Não tem auto-ataque? É só reto? Sim, só isso. Só linha reta? Só linha reta. Poxa, velho. Mas eu achei que ia ser bem mais legal isso daqui, tipo... Eu tinha jogado isso aqui nele. Por isso que ele ficou congelado. Ah, você me deixou cego. Não foi nem congelado falar pra você. Foi cego? É, eu joguei ali, né? É que, tipo, você jogou tanto na minha cara que veio um monte de fumaça, sabe? Pô, mas esse baú... Ah, é... Eu tava testando o bumerangue e... Cadê? Tinha um item muito especial nesse baú, eu acho. Tinha? Eu acho que tinha, velho. Então... Tu destruiu o item. É que, tipo assim, eu fui testar aqui o bumerangue, eu pensei que era o bumerangue de gravidade. Mas, olha só, quando eu joguei assim, ele começou a pegar fogo. Pessoal, vocês viram, né, pessoal? O que aconteceu? Vocês viram, né? Ele ainda incendiou a floresta. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Tipo, foi bem sem querer, sabe? Olha ali, ó. A intenção, na verdade, era usar o bumerangue pra eu ir pra frente. Ah, com um esqueleto de ouro. Caramba. Ah, você matou. Eu vim a ver o esqueleto de ouro. Aff. Pessoal, já voltamos aqui pra casa, né? Vamos guardar esses martelos do Hulk. E vamos tentar derrotar todos os mobs do Mutant Creators, pelo menos, com as armaduras que a gente conseguiu fazer. Então, por exemplo, nas próximas a gente pode enfrentar, sei lá, o esqueleto mutante, o creeper mutante, o ender mutante, o porco mutante. Tipo, todos mutantes, né? Na verdade. É, isso mesmo. Muito bom isso, cara. O que? Ah, é do meu kit. Bom, mas a gente tem que guardar a armadura, né? A gente pode ficar com ela, porque senão a gente vai ficar, tipo, os heróis do mal, mano. Deixa eu testar um negocinho aqui, deixa eu ficar um pouquinho longe. E pessoal, no próximo episódio a gente vai começar a fazer uma armadura muito, que eu acho que vai ser muito legal, que no caso é a armadura do Homem de Ferro. Pra craftar ela não é tão difícil, tipo, é muito difícil, na verdade, mas não é possível. A gente só vai precisar de muito minério, tipo, muito ouro e muito ouro, né? E titânio. E isso a gente tem bastante aqui, pelo menos, o Dead falou que tem muito e eu vou acreditar, né? Porque, meu Deus, ele ficou uns três dias minerando. E praticamente é só isso que a gente vai precisar, né? Titânio, vamos precisar também um pouquinho de ferro, redstone. A gente tem tudo isso aqui de boa. Então, no próximo episódio a gente já começa a fazer esse trem aqui, mas eu acho que não vai dar, viu, Dead? Porque a gente vai precisar de diamante, mas a gente, pelo menos, faz o capacete, o peitoral, alguma coisinha assim, né? Então, pessoal, o vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Dead, você tem uma coisa de zeraíkidor. Vai ter muito dano? Muito. Cara, eu acho que é hora de minerar, não é? Ah, de novo, pô, não é possível. Gente, no próximo episódio, vocês vão ver. Os baús estão cheios de mineraria, eu não tô nem zoando, ele foi minerar mais, cara. Ah, é muito bom. Bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.